Música Galera vai se soltando mais porque sabe que tá chegando a hora, senão vai pros pênaltis Sarrá caiu, não ouvi nada, mandou seguir o Rui Tenta sair o João Antônio agora, rapidinho pelo lado direito Faz o passe pro Cardoso, dominou, habilidoso na canhotinha, Ricão Dominou, saiu, vai passar o Cardoso agora, o Ricão pediu, ele cortou, vai pintar o gol, bateu, é gol Cardoso Gol É, deve ser por reclamação, alguma coisa com bandeira, não sei te falar, João, que ele tá reclamando bastante ali É, tomou o cartãozinho e agora o Diogo faz o lançamento, a bola quica, Toninho Olha o Sarrá pra levar bem a jogada, invadiu a área pra empatar, bateu, salvou, voltou, é gol Gol Do Vila Esporte Sarrá, Sarrá, camisa número 7, dessa vez ele não podia despediçar, deu uma vacilada ao Toninho Ele é quem vai pra cobrança pra abrir aqui a série Ele contra o Gabriel, vai o Saborosa, bateu Pra fora, pra fora, pra fora, Carlos Silva Ele correu e bateu a bola praticamente rasteira, a bola saiu à direita do goleiro Gabriel Perde a penalidade máxima, a equipe do assim Ele com o goleiro Armando, vai o Maicon E o gol do Vila Esporte, Carlos Pra mim foi o melhor em campo, mas os pênaltis podem mudar tudo isso Vai o Cardoso de pé canhoto, bate Categoria, hein Vai o Lineker de pé canhoto Foi pra bola E é gol Do Vila Esporte 2x1 O Gabriel agora O Vila Esporte Vai pra cobrança Categoria, bateu bem Agora sim o Rui vai Autorizar E o William vai pra cobrança Lentamente ele foi pra bola Bateu e é gol Preparado o Jaca Vai pra cobrança Categoria do Jaca O Vila Esporte que foi buscar o resultado com o Sarra Vai o Alisson Deu uma paradinha Bate Lá dentro é gol do Vila Esporte, Carlos Ele está ali, ô Júlio Praticamente ali fazendo um carinho na bola Agora sim vai autorizar o árbitro Vai correr o João Antônio, camisa 2 Pode ser o lance do jogo Ele bate, o goleiro pega Defendeu o goleiro Gabriel Acabou, acabou E o Vila Esporte Está na final da segunda divisão E de quebra também garante O acesso Em 2025 Na elite do futebol lavrense O goleiro Gabriel pega a cobrança Do João Antônio E o Vila Esporte vai pra final O Vila Esporte vai pra final O Vila Esporte vai pra final O Vila Esporte vai pra final